Fala galera, beleza? Aqui é o Fazão. E hoje estamos aqui no Hearthstone. Vamos abrir alguns pacotinhos. Eu tenho 22 pacotinhos aqui pra abrir. Deles são 21 da nova expansão, que é o Gangs, e um do clássico. Vamos ver se a gente tira algumas lendárias aí. Vou começar abrindo aqui o clássico, né? Vamos lá, vamos tentar. Vamos torcer aí pra ver se é alguma lendária. O clássico não tem muita esperança, nunca tiro nada lendário. Vamos ver. E tá fraco. Beleza, sacerdotisa, espírita ancestral, espírita aqui, nada de novo. Beleza, agora vamos pro que interessa. Vamos ver se a gente tira umas lendárias da hora pra gente montar um bom deck aqui no Hearthstone. Vamos lá, primeira. Ih, não, 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 não. Ah, ok. Ok, beleza. A gente tira muita sorte nesse primeiro. Vamos ver se agora é o próximo. A gente tem uma lendária. Vai abrir. Não, não. Opa. Não. Não. Ok. Essa gente boa. Mais uma rara. Que lindo, eu gostei. Isso aqui é bem legal também. Vamos ver duas delas. Beleza. Vamos pra próxima. Vamos ver uma vinda agora. Não tô pegando nada. Nada. Não, não. Opa, opa, opa. Épico. Épico. E... Ok. Beleza. Ha! Gêmeos do mal. Ok. Tá, beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Esse aqui é um docente. Nada. Ha! Eu sou um gato raro! Eu sou um gato raro! Acende de novo. Beleza vamos continuar. Pagando raro. Épico! Vamos lá para a próxima. Foda! Foda! Não está saindo nenhuma lendária. Ah! Não tem um azar, velho. Um gol mesmo desse aqui. Beleza! E nada, nada, nada. Beleza, vamos lá para a parte de cabeça. Sua arte, né? Foda! Beleza! Agora começa. Ok. Sua arte ainda não veio. Será que não vai ter nada? Terceiro de espírito de Jade. Não tem nada mesmo. Servidote. 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 Vamos lá. Foda-se. Vai e vem. Vai e vem aqui. Ah, vai. Opa, não tem nada nem. Vou tirar isso. Tem nada. Tá, para menos vai dizer que vai. Ah, tô começando. Um tiro. Vem, tipo. Tá, não tem nada ali. Tem mais alguns aí. Um tiro. Ah, tá. Beleza. Bastante cartas repetidas. Uma época, uma cara, outra. Opa, esse aqui, esse deck, ó, tá melhorando, tá melhorando, hein? De guerreiro. Isso aqui é bem legal. Beleza. Tá melhorando. Agora, a partir de agora... Não acredito. Nem mão em área. Quatro. Quatro. Ah, não. Esse é o Sade de novo. Não, 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 não. Ah! Eu pego uma carreira em muitas repetidas. O ponto de faltar, o ponto de faltar, o ponto de faltar já é isso. e a gente não tá uns baralhos legais agora vem sem ser dourado pelo menos um pouquinho mais a gente não tá repetida e a última será que vem será e o medo e o medo de passar não não veio nenhuma lendária beleza então foi isso ai galera, não tive sorte se você quiser vou ver se eu monto alguma série de Hearthstone aqui no canal se quiser acompanhar se você tá chegando aqui pela primeira vez não se esquece de apertar e se inscrever se inscreve ai, aperta no sininho também pra você receber as notificações e se você gostou deixa aquele like lá vai rolar outros vídeos aí essa semana já também vou ver se eu começo a gravar uma série de Hearthstone e outros jogos também Heroes, Overwatch, CS e outras coisas também beleza galera então tá, brigadão por ter assistido ó, dedão pra cima ai se você gostou e falou tchau 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 tchau